E a gente começa com uma denúncia nova e grave. Chips e placas eletrônicas estão sendo usados para fraudar bombas em postos de combustíveis de todo o país. Só no estado de São Paulo, as fiscalizações apontaram que a diferença entre o que é cobrado do cliente e o volume realmente abastecido passa dos 13%. Um chip tão pequeno capaz de gerar prejuízo gigantesco aos motoristas na hora de abastecer. A adulteração nas bombas de combustíveis se tornou a fraude mais rotineira nas fiscalizações. Especialistas do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, o IPEM, aprenderam em operações componentes eletrônicos que possibilitam a fraude. Neste laboratório, veja o comparativo. A diferença de preço para quem abastece 20 litros de combustível numa bomba adulterada. Ele abasteceu 20 litros e vai pagar 22. Um sistema que pode ser ativado à distância sem que o dono do veículo perceba. Por celular, por computador ou por um botãozinho como esse. Ela vai ser autuada em dois momentos. No momento da coleta desse material que já está comprovada que existe um corpo estranho na bomba. E também depois, acionada a fraude, identificada e acionada a fraude, ela vai receber um outro ato de fração. Em operações realizadas no estado de São Paulo, o IPEM encontrou em apenas uma semana 551 bombas adulteradas. Mais de 13,5% do total. Por isso, nos postos, esse é um tipo de fiscalização que exige uma análise completa das bombas. O trabalho feito pelos especialistas vai desde os componentes eletrônicos até o cabeamento que é feito nos motores. O Július já teve a experiência de pagar pelo tanque cheio num posto e só depois perceber que foi vítima de golpe. Esse abastece sempre tem quase o mesmo consumo no meio tanque. E você vê pela quantidade que tem diferença. Sai arrependido, né? Sai arrependido. A Agência Nacional de Petróleo também acompanha as fiscalizações. Na capital paulista, eles autuaram 10 postos no primeiro semestre deste ano. Para verificar a qualidade do combustível ou o volume abastecido, a orientação é observar os selos e lacres do Inmetro nas bombas e denunciar em caso de suspeita.